E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero compartilhar aqui com vocês esse desenho, esse trabalho que eu fiz para a escola do Charles Lavês, da qual eu também faço parte ele foi gravado como um conteúdo, como uma aula de um módulo avançado mas aqui eu quero compartilhar com vocês um vídeo acelerado desse desenho é um trabalho bem complexo que eu levei bastante tempo para fazer bem desafiador, mas gostei bastante do processo, espero que vocês gostem também e antes da gente ir para o vídeo, se você gosta de desenho realista tem vontade de aprender ou aperfeiçoar, vou deixar o link aqui abaixo do vídeo na descrição para você dar uma olhadinha, beleza? Então vamos para o vídeo E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí